Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa ir pra gerar, não tem nem se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola Aê, DG, escama só de peito, é frútil Itaciti, Retolândia Começando aí naquele jeitão Vamos de abertura Sequência de Itaciti, Retolândia Valeu mano Jean, tamo junto naquele pique E aí, pois ainda tô aí na voz Tô aqui só pra avisar o bagulho Isso aqui é o set, DJ Jean Itaciti, DJ, DJ Jess Esse é o pique do pique do baile da reta Já nota esses nomes aí, porque você vai ouvir falar pra caralho E concorrência, maduro, suta Ou senta ou chupa Ou peita ou peita E não tem jeito, hein DJ Jean, DJ Jess Quando o cara é bravo, nós fala o seguinte Nós fala que é bravo e nós assina embaixo da mesma forma Porque o bagulho é louco de verdade Vamos soltar a brava pra ela Aquelas bravas que as mulheres ficam acionando a xereca Descendo até o chão naquele pique Aquele ritmo assim, ó Itaciti É Tolândia Itaciti Pegou a visão, né? Itaciti É Tolândia Itaciti É Tolândia Itaciti É Tolândia Itaciti Oh, desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio Tá o quebrando Aí, tudo por causa dele Itaciti, água silvestre Tá o piranhão É Tolândia Itaciti 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 É Tolândia Vamos nesse pique aqui ó, pau no cú do mundo Esse hit é xiclete, esse hit é xiclete e na tua mente vai ficar Esse hit é xiclete e na tua mente vai ficar Oh 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 oh, eeeeh Solta, Itaciti, que essa porra Oh oh oh, eeeeh É Tolândia, que essa porra Itaciti, que essa porra Itaciti, que essa porra Itaciti É tolândia Quando toca Itacite É tolândia Eu me remencho muito É tolândia É tolândia É tolândia É tolândia É tolândia Quando toca Itacite Vero dançar Quando toca Itacite É tolândia 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 Arrastar! Olha o rapaziê é do posto BR! Vai descendo, vai descendo, tente do gremi Para a gente não vai sentar o lugar, atento do camping Para a gente não vai sentar o lugar, atento do camping Um pro arrasta, um pro arrasta, um pro arrasta Um pro arrasta, um pro arrasta Um pro arrasta, um pro arrasta, um pro arrasta A mais pedida do baile da reta, valeu! Cheiro de CC do bom, ei! Itaciti Cheiro de lançado bom, ei! Aqui na Retolândia Cheiro de maconha boa, ei! Aqui na Retolândia Vara piranha jogando, ei! Aqui na Retolândia Os amigos faturando, ei! Aqui na Retolândia, ei! Ei, ei, ei! Sentando sem parar Na Retolândia Na Retolândia Sentando sem parar Na Retolândia A Retolândia Sentando sem parar Itaciti É Retolândia Itaciti É Retolândia Itaciti Itaciti É Retolândia Itaciti É Retolândia Itaciti Acontece que Acontece que Acontece que Acontece Passei a língua Na bucetinha Ficou molhadinha Meu pau ficou duro Que bom Mas depois eu botei Depois eu botei Depois eu botei Ren Bliss Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou duro depois eu gostei Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou duro depois eu botei Eu botei, eu botei, eu botei Botei, 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 botei Ele é mulher maneirinho Basta de chucar peitinho, gosta de chucar grinho Ele é mulher maneirinho, gosta de chucar grinho O dia da Jugodinha, o perera é o cachorra Aqui é Itacit Vambora, vambora Aqui é Itacit, ela joga o rabetão Aqui na Retolândia, ela joga o rabetão Vai molhando o Paraná Joga, joga, joga Itacit, é Tolândia Vai molhando o Paraná Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga o rabetão no chão Itacit, é Tolândia Escondidinho É Tolândia Vai molhando o Paraná Vai molhando o Paraná Vai molhando o Paraná Itacit, é Tolândia Itacit, é Tolândia Itacit, é Tolândia Itacit, é Tolândia Mandela, vroga, é Itaciti Itaciti Joga na Tcheca Deixa o bombom batendo Vem jogar na Tcheca Vem jogar na Tcheca Deixa o bombom rongar Aculganta na Ruta Holandia Itaciti Joga na Tcheca Vem jogar na Tcheca Vem jogar na Tcheca Vem jogar na Tcheca Vem jogar na Tcheca Quem tem joga, quem não tem faz um esforço, valeu? Não, 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 não. Esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da faquezação, vitória na queda! Vamo batendo Vamo batendo Vieira cinti É política Avisa ela Paraniquete que chegou, o bloco Avisa as paraniquete que chegou, o bloco Caralho, caralho Deu nevoeiro, deu nevoeiro Aqui na Retolândia Todo mundo tá solteiro Deu nevoeiro, deu nevoeiro Aqui na Itaciti Todo mundo tá solteiro É, vai sentando sem compromisso É, vai sentando sem compromisso Itaciti, Retolândia Itaciti, Retolândia Quando solto, senta, senta Enta, senta, senta Enta, senta Eita Citi Detolândia É, vai sentando sem compromisso 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 Que não sabe a sua f... Desce piranha, sobe piranha Desce piranha, sobe piranha Desce piranha, sobe piranha No boleto, que não sabe a sua f... Vai flexionar na jota Em cima da nepa e pica vai jogar na jota Vai flexionar na jota Em cima da nepa e pica vai jogar na jota É tolândia, Itaciti É tolândia, Itaciti É tolândia Vamo nessa Olha que foda mais louca Essa é um tripadeira, nem acaba mais segundo Ela já que é da terceira nesse clima envolvente Bagulho gostosão, as de Itaburaí É maior fodão as novinha da rua sem É maior fodão as novinha da Atulândia É maior fodão as novinha de Papucaia É maior fodão as novinha lá do RV É maior fodão ela olha pra cara do DJ Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o rapitão no chão, ela olha pra cara do TH Oi eu ela quer um 5-7 Ela quer um 5-5 1-5-7 1-5-7 1-5-7 A sovinha da rua sem a sovinha que dá Vai, vai, vai Vários maiores 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 mai VUÇA POR LADRÃOZINH uma irmã piranha um ciclo só está de bandido na vinha do retiro É Tâncer esse ai é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na Guerra é Tâncer na vinha do barreiro As novinha do caluz Senta na pica, tenta na pica,entta na pica,tenta na pica,centa na pica Pica torta, tenta na pica,pica torta É hoje que tu vai ver Que meu Pauro é o melhor É hoje que tu vai ver Que meu Pauro é o melhor Vai ser o cara E senta na pica, vaiOTHER e vaianhão Vou entregar ela Eu me encontrei Filoso No Test Tenta na pica, vai passando, deixe Senta na pica, vai passando, deixe Se for pra não vira, tu vai pra su... Tenta na pica, dó Tenta na pica, dó É polêmica Tenta na pica, tenta na pica, dó É polêmica Tenta na pica, dó É polêmica É polêmica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica É polêmica Agora eu quero ver a mulher que vai mais jogar rabo nesse pique aqui, ó Pau no cu das vigiã D4, D4, qual? É polêmica Esse rabetão D4, D4, qual? Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto com os anfãs A moleque não descer, dando à disposição Atenção novinhas de Itacit e da Retolandia Pode começar a rebolar Bunda pra baixo, bunda pra cima Joga, 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 joga É bom É bom É bom É bom É bom É bom A moleque não descer, não traz disposição Vai pra moleque não descer, não traz disposição Vai pra moleque não descer, não traz disposição Viva o marc É bom É bom da cidade silvestre, das cidade bombida, ainda pra caralho Itacid, 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 Eita City Eita City Eita City Eita City Didi DJ S tá tocando É a nova vinhaza e liga nessa Didi DJ S tá tocando É a nova vinhaza e liga nessa Piranha de Chaboraí É Piranha Guida Reta Eita City Eita City Eita City Joga na jareca Joga la jareca Eita City Joga na jareca É a paça Joga na jareca RETOLANDE A VILORABU TÁ CHEIO DE PERERECA 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 Eita no meu pal, se ela vir instigar, eu vou vacilar Se ela vir instigar, eu vou vacilar Eu tô na disciplina, tô curtindo na moral Mas ela sempre se stintar kater ... Também se penetra, tamo junto, ó星ia Eu amo de verdade o baile da principal Eu amo de verdade o baile da principal As Putianes de Tanguá Toma, 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 toma pau Toma pau, 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 Toma pau Vem com a xereca fiada 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 ItaCity É Tolândia Vai play ItaCity Se eu não achata, tô em cima da minha pica O que eu já adoro Vai play ItaCity Se eu não achata, tô em cima da minha pica O que eu já excedo Alame esse torugo, tamo junto Se eu não achata, tô em cima da minha pica Piranha bandida, safado escondida Tu vai botar aqui no vale que tu toma pica Piranha bandida, safado escondida Tu vai botar aqui no vale que tu toma, que tu toma Que tu toma, que tu toma, que tu toma pica Black, sou na xéreca, garota da pirão Com o teu maridão Black, sou na xéreca, garota da pirão Com o teu maridão É Tolândia Vambora, hein Ai ai xérequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xérequinha, ai ai é que tá bom Vambora, sou na xéreca, garota da pirão Com o teu maridão Alô Lorena DJ Cabelinho te ama, hein Vambora, sou na xéreca, garota da pirão Com o teu maridão Vambora, sou na xéreca, garota da pirão Com o teu maridão É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa tu pega a bucete, essa tu pega a bucete Essa tu pega a bucete, essa tu pega a bucete Essa tu pega a bucete, garota da pirão Essa tu pega a bucete, essa tu pega a bucete Essa tu pega a bucete, garota da pirão É flexionando a xota, em cima da minha pica vai jogando a xota É flexionando a xota, em cima da minha pica vai jogando a xota Itaciti É doante Itaciti 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 Alô MC Alexandre Alô Família Roda de Funk, tamo junto Itaciti Alô MC Filhão, essa daqui é brabo Itaciti Valeu Anderson, DJ Cabel, tamo junto Itaciti Alô Família do Grau da Retolândia Itaciti Itaciti Retolândia Itaciti Retolândia Itaciti Retolândia Itaciti Retolândia Itaciti Regente antes da Citi Regente EGS Caralho, é uma sua Michele, né? Retolândia Ela sabe, a va sentando e representa no bocete Itaciti Retolândia Retolândia Itaciti Retolândia 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 Itaciti Retolândia 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 Eita City! Retolanda! Eita City! Etolanda! Eita City! Eita City! Eita City! Eita City! Eita City! Quando ela assiste ao Xi'an E em particularly os oceanos Eita City! Eita City! Eita City! Eita City! Eita City! Quando ela fechou o GS Fica toda se querendo Fudeu, bata na palichelle Fudeu, bata na palichelle Fudeu, bata na palichelle Fudeu, bata na palichelle Eita City Eita City A usada no tempo, a usada na porta baixa Fica na porta do colégio Eduana Maria, tô com medo da filha Eita City É Tolândia É Tolândia Culpa te tratar desse jeito É que você faz de jeito perfeito E você no carro, sendo vejeado Meio rico ignorado Conjunto todo safado Faz três dias que não tô nem saindo Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade É Tolândia É Tolândia É Tolândia Dona Maria DJ Jean Pegou sua filha Ela é fama de putaria Essa menina tá rebolando Senta Vambora, vambora, vambora Mas desse jeito eu recoloro Me desculpa de não tá desse jeito É que você faz de jeito perfeito E você no carro, sendo vejeado Meio rico ignorado Conjunto todo safado Faz três dias que não se engana Só lembrando, tá só se sentando O que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, DJ se pegou sua filha Ela é fama de putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria, DJ se pegou sua filha Ela é fama de putaria Essa menina tá rebolando bem Mas desse jeito igual ela não tá Quem quiser contratar, DJ é só esse número aqui 972-88-8677 Quem quiser contratar, DJ é o número 9974-68-355 Valeu, pau no cu do mundo Itaciti Etolândia Eeeh, pau no cu do mundo Itaciti Etolândia 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 Eita 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 Itaciti Só pra quem gosta da rave, valeu! E tá sentindo... E tá sentindo... É só... E tá sentindo que é tolandia, é toque tolandia E tá sentindo que é tolandia, é toque tolandia E tá sentindo que é tolandia, é toque tolandia Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão E tá sentindo que é tolandia, é toque tolandia E tá sentindo que é tolandia, é toque tolandia Saideira, valeu! E tá sentindo que é tolandia 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 Itacite Balinha tá forte né filha da puta